Aê, Santidade! Como é bom a gente estar junto aqui de novo, gente! É uma vitória, cada semana, semana após semana, cada vídeo que a gente vai postando aqui no canal, é uma grande vitória, viu? Vocês não estão olhando aí por trás das câmeras, vocês não sabem a batalha que é, a luta, a parte técnica, a correria, enfim, né, pra fazer algo de qualidade, algo que realmente vale a pena, pra levar conteúdo de espiritualidade pra você. Essa é a proposta aqui do nosso canal, viu? É a gente estar junto pra crescer na nossa espiritualidade! Sem contar com toda a correria, quem me acompanha no Instagram, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra você. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô na correria da produção do EP e as músicas e clipe, gente, tudo isso é uma grande batalha espiritual. Tá vindo um EP com músicas novas por aí, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois que o EP já saiu, enfim. A partir de 17 de junho de 2019, essas músicas estarão nas nossas plataformas digitais. Graças a Deus, estará na Deezer, estará no Spotify e em todas as plataformas digitais, mas até que as coisas cheguem até você, gente, olha, dá um suador, dá um trabalho. Mas eu tô tentando dinamizar a minha vida a ponto de não deixar o YouTube pra trás. A gente precisa estar aqui duas vezes por semana, toda segunda e quarta-feira, tem vídeo novo aqui no canal. E pra isso, eu trouxe vocês pro ambiente da minha live. Quem não sabe, toda terça-feira no Instagram tem o grupo de oração Levanta-se Deus, que é o dia da nossa live. E eu já tô aproveitando que eu tô maquiada, já a luz, já tá tudo arrumado aqui. Aqui realmente, gente, é o lugar onde eu rezo. Aqui é a minha casa, nós estamos no meu quarto de guerra, é o meu esposo. É aqui nesse oratório que a gente coloca mesmo as nossas intenções, as nossas necessidades. E aí já tive essa ideia. Toda terça-feira vou trazer o povo pra rezar comigo aqui em casa. Queria que vocês estivessem todos aqui dentro desse quarto. Ai, esse é top. Aliás, tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Porque tem um vídeo onde eu mostro oratório, quarto de guerra e tudo mais. Mas eu gostaria mesmo que vocês estivessem rezando aqui dentro comigo. E graças a Deus que a gente tem internet, tem Instagram, tem YouTube. E assim a gente vai partilhando e rezando junto. Eu sempre digo isso, quando a gente reza junto, a gente é mais forte. Falando em luta, em batalha espiritual, esse é o tema do vídeo de hoje. Já pega aí a sua bíblia, a minha já tá por aqui. Essa é a bíblia que fica aqui no oratório. Já sei o que vocês vão perguntar, é a tradução da CNBB. Eu gosto muito da tradução de Jerusalém também. Eu posto bastante foto no story, fazendo estudo bíblico com a tradução de Jerusalém. E aí muita gente pergunta, que bíblia que é essa? Que bíblia que é essa? Mas essa aqui de hoje é a tradução da CNBB, tá bom? Eu peguei o Salmo 18, que é um Salmo que, olha, é aqui no fundo do coração, ele tem um lugar especial, esse Salmo. É o Salmo 18, no versículo 29. Versículos 29 e 30. Para todos aqueles que hoje estão vivendo combates espirituais. É claro que tem combate espiritual na nossa vida o tempo inteiro, né? Existe uma batalha entre o bem e o mal em busca da nossa alma, da nossa morte eterna, da nossa vida eterna. Isso existe. Mas existem dias que são mais ferrenhos, né? Dia que a luta é mais pesada. E eu confesso pra vocês que no meio da produção desse EP, música, clipe... Gente, como é difícil evangelizar pela música na Canção Nova. Fora da Canção Nova é muito difícil. Dentro da Canção Nova eu acho que é mais difícil, viu? São muitas dificuldades. Às vezes as pessoas acham, ah, mas a Ana tem tudo lá. A Ana tem músico, a Ana tem televisão. Não tem nada. Nós não temos nada mesmo. Essa estrutura hoje pouco consegue servir ao que nós já temos de evangelização. E quem é músico tem que se virar. Então é muito difícil mesmo. Tem dias como esse dia de hoje que eu penso, será que Deus quer isso mesmo de mim? Hoje eu perguntei isso pra uma produtora. Eu falei com ela, será que Deus tá querendo isso mesmo da gente? Porque são tantas portas se fechando, se fechando, se fechando. E a gente lutando, lutando. A gente não para de lutar. Talvez a gente esteja tentando fazer algo que não é da vontade de Deus. Nossa, meu Deus do céu, que luta, que sofrimento que foi. E aí o que eu faço nessa hora? Eu corro pra capela. Eu confesso a você que na hora da batalha, da aprovação, eu não tenho vontade nenhuma de rezar. Eu fico agitada, eu quero falar com pessoas, eu quero mandar mensagens, eu quero respostas, eu quero probabilidades, outros caminhos, eu quero resolver, resolver rápido, sabe? Eu sou desse tipo, mas nessa hora eu sempre escuto o Senhor me chamando. Vem, vem pra perto de mim, silencia e reza. Esses dias uma pessoa aqui me perguntou, o que você faz na hora da aprovação, na hora da ansiedade, que você quer resolver alguma coisa? Eu disse pra ela, olha, eu silencio e rezo. Porque a gente quer falar, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer resolver de qualquer jeito, nem a gente acaba falando besteira. E rezar nunca é demais, mesmo que aquilo não seja resolvido da forma que você quer, nem no tempo que você quer, que você deseja, rezar nunca é demais, você nunca perde tempo rezando. Então para tudo. Hoje eu ouvi uma hora, e eu tenho a graça de trabalhar perto de uma capela, então eu ouvi o Senhor me chamando, vem pra cá, vem pra cá, que você tá agitada demais. E aí foi nessa hora que eu abri a palavra, Salmo 18, versículos 29 e 30. Deixe que essa palavra caia aí em fundo no seu coração. Senhor, Tu acendes minha lâmpada, meu Deus ilumina as minhas trevas. Sim, contigo sinto-me forte para o ataque. Com meu Deus eu venço qualquer barreira. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus pra mim e pra você hoje. No meio de toda agitação você escolheu parar, nem que seja nesses minutinhos aqui do vídeo do nosso canal, pra rezar, e olha a palavra que Deus tem pra mim e pra você. Eu tô tomando posse, porque eu tô no meio dessa agitação, dessa correria, com muita coisa sem nenhuma resolução, sem nenhuma luz no fim do túnel. E aí o que o Senhor diz? Senhor, Tu acendes a minha lâmpada. Quando tá tudo escuro, Ele vem e acende a lâmpada. É como acender essa vela aqui, tá? Se tivesse tudo escuro, você vem aqui e acende a vela. Quando acaba a luz, né, na nossa casa, e a gente fica procurando uma vela, fica procurando nas gavetas e acha, nossa, dá aquele alívio, né? O Senhor tá vindo agora em nosso socorro. Ele tá acendendo a luz, tá acendendo. Ele mesmo é a nossa luz. O Senhor é a minha luz, né? O Senhor mesmo é a nossa luz. E Ele continua dizendo, o salmista, Contigo, Senhor, eu sinto-me forte pro ataque. E eu quero que essa palavra entre de cheio no coração de você que tá se sentindo fraco. Você tá se sentindo fraco hoje, diante dos desafios? Tem dias que a provação parece que vai nos aprisionar, não é mesmo? Eu até fiz uma música logo, logo. Vocês vão e vai tá no EP. Eu sinto que os problemas são maiores do que eu. Não tem dia que a gente sente que os problemas são muito maiores do que nós, e a gente não encontra uma saída? Aí é a hora da gente ouvir a voz do Senhor. Nossa, eu tô doida pra mostrar todas as músicas do EP pra vocês. Essa vai ser uma delas, diante do impossível, nós precisamos levantar a nossa fé. Levanta, levanta a sua fé. A gente precisa parar, ouvir a voz de Deus. Levanta a tua fé. É na hora da provação, é na hora da luta, que a gente precisa exercitar a nossa fé. Robustecer a nossa fé. Com meu Deus, eu venço qualquer barreira. E aí, aqui, eu quero que você diga aí, qual é a sua barreira? Com meu Deus, eu venço qualquer enfermidade. Com meu Deus, eu venço desemprego. Com meu Deus, eu venço qualquer dívida. Com meu Deus, eu venço qualquer separação, qualquer tentação. Com meu Deus, você sabe bem onde é que seu carro aperta. Então, proclame isso agora, na força da palavra de Deus. O Senhor, acende a minha lâmpada. Meu Deus, ilumina as minhas trevas. Sim, contigo, sinto-me forte para o ataque. Com meu Deus, eu venço qualquer barreira. Que essa palavra te acompanhe, que essa promessa te fortifique. Robusteça a sua fé, como está fazendo comigo hoje. No meio da coeriria, da aprovação, das dificuldades. Os problemas que eu também acho que são muito maiores do que eu. Também não consigo encontrar uma saída. Mas aí, eu ouço a voz de Deus me dizendo. Não temas. Coragem. Levanta a tua fé. Com meu Deus, eu venço qualquer barreira. É com essa promessa de Deus que eu encerro esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está passando por esses momentos de dificuldade também. Para que ela também se sinta fortificada pela palavra de Deus. Um beijão. Tchau, tchau.